Um futuro bem garantido porque sentem verdadeiramente as cores do vermelho e branco. Muito obrigado a todos por fazerem desta também a vossa casa. Vamos então seguir para a segunda marcha da noite. No ano de 2021, com letra e música de Paulo Souza, surgiu a marcha Matriz, uma linda obra de arte, tal e qual com esta linda rústria. Música 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 Como é habitual e vamos aproveitar este momento, quase alguém queira fazer alguma agora oferta à rosca infantil ou juvenil, pode subir, por favor. Música